E o governo do estado publicou todas as diretrizes que o agricultor precisa atender para receber o selo qualidade estadual para o produto artesanal. Com isso, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado, a ADAPE, trabalha com o objetivo de certificar produtos artesanais de origem vegetal, por exemplo, doces, vinagres, compotas, geleias, óleos, azeites e outros produtos desse tipo. O gerente de inspeção vegetal da ADAPE, o Hernando Cardoso, diz o seguinte, abre aspas, A adesão ao registro é voluntária, mas uma vez obtendo o registro e posteriormente o selo de certificação artesanal, o mesmo vai agregar valor econômico ao produto, uma vez que a certificação confere qualidade, identidade e garantia de sanidade do produto obtido no processamento, obedecendo as boas práticas de fabricação, fecha aspas. Um dos produtos que pode ser certificado é a cajuína, que é registrada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, como Patrimônio Cultural Brasileiro. Em todo o Piauí, mais de 3 mil estabelecimentos produzem cajuína, porém apenas 11 são certificados pelo Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal. Para dar maior celeridade ao processo de informação e adesão do produto, a gerência de inspeção da ADAPE tem buscado alinhamento junto ao Ministério da Agricultura para a equivalência do Serviço de Inspeção Vegetal do Ministério. Com isso, a ADAPE, com a alta capilaridade que tem de atuação em todo o Estado, poderá atender um número maior de produtores em menos tempo.